Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. Ih, não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, Cris Serra. Bom dia, Cris Rodrigues. E bom dia, Taquinho, otimista. Não dá para ser otimista não, Alberto, porque essa semana que passou, a gente teve a maior alta da mortalidade no Brasil. Se bem que foi o seguinte, porque na terça-feira, São Paulo não conseguiu registrar os dados. Então, acumulou os dados de terça com quarta-feira. Então, nós tivemos mais de 1.500 mortes na quarta-feira. Mas, independente disso, a média da semana, a média móvel de sete dias, ela continua em volta de 1.000, 1.050 mortes por dia. Isso já tem dois meses que o Brasil está nessa situação. E agora, essa semana que entra, o Brasil vai fazer a marca de 3 milhões de pessoas contaminadas e 100 mil mortes. Então, vai ser uma marca... Marostak, você que tem acompanhado isso de perto, acho que você já tinha comentado em semanas anteriores, não sei, vale a pena, talvez, por que o Brasil fica nesse platô? Por que não cai? Onde caiu? De uma maneira muito geral e sucinta, só para relembrar isso. Não, você tem aqueles países da Europa, por exemplo, que chamaram muita atenção, e tanto a Itália, Alemanha, Espanha, mesmo o Reino Unido. Todos eles tiveram um pico muito forte, que em 30 dias a pandemia subiu muito, chegou num número extremamente assustador, mas logo depois começou a cair. Isso é o padrão na maior parte dos países. Mas essa situação no Brasil não é a única do Brasil. Por exemplo, o Peru está muito parecido. Ele está num platô, tem também dois meses e permanece no platô. É claro que é 200 mortes por dia, 200 e poucos, por causa do tamanho da população. Mas a proporção é a mesma, do Peru e do Brasil, se você controla pela população, é mais ou menos a mesma quantidade de mortes. Aquino, mas por causa da quarentena mal feita, por isso a gente fica nesse platô e não consegue baixar? Então, certamente a quarentena mal feita fez com que muita gente se contaminasse, e isso vai se espalhando. E são países grandes que, na verdade, a gente tem várias epidemias no Brasil. Então, você tem, por exemplo, Manaus, o próprio Belém, o Rio de Janeiro, que é impressionante, que todas as cidades que tiveram um pico muito grande no começo da pandemia, hoje tem, eles caíram, Manaus, Belém, todas essas cidades, Rio de Janeiro, Vitória, etc. Agora, São Paulo fica num platô, por causa do estado de São Paulo, a capital de São Paulo até está diminuindo, mas o resto do estado cresce, e isso vai acontecer para o Brasil. Então, por exemplo, Minas Gerais, o Centro-Oeste e o Sul do país, que tinham muito poucas mortes e muito poucos casos, eles começaram a aumentar muito os casos e as mortes, enquanto alguns outros já estavam diminuindo. Então, na média nacional, você tem esse fator. Mas é uma situação complicada, porque, apesar de não estar subindo, é bom nesse sentido que não está subindo, mas também é ruim porque não cai. E já tem dois meses e continua. Agora, tem países, como eu já falei aqui várias vezes, o Irã, eu fico muito impressionado, porque o Irã, ele subiu muito rápido também, caiu, e depois que já estava lá embaixo, voltou a subir. E a segunda onda do Irã é maior do que a primeira. Então, o Irã já tem cinco meses que ele está com mortalidade muito alta. Agora, por outro lado, tem de dizer aqui, tem vários países que conseguiram controlar a pandemia. Essa semana eu fiz um artigo sobre a Tailândia, por exemplo. E não só a Tailândia, mas os países de cultura budista. Isso é interessante, porque essa questão cultural é interessante. Por exemplo, todo mundo já viu aí que no Japão, as pessoas não se cumprimentam abraçando, apertando a mão. Ou faz aquele gesto de mão posta, de inclinação. Então, essa cultura de um certo distanciamento... As pessoas gostam de falar que no Brasil a gente é muito caloroso e tal, mas tem essa cultura, que é muito própria da cultura budista, que você tem um certo distanciamento na forma de cumprimentar, na forma de lidar do dia a dia. Então, esses países, você pega Laos, Camboja, o próprio Vietnã, Tailândia, Mianmar, todos esses países tiveram um número de casos pequeno e um número de mortes muito menor. Mas o Vietnã não está tendo uma segunda onda, Taquinho? Onda de casos, né? Mas, assim, uma marolinha. Perto da nossa aqui é uma marolinha, porque perto para eles, lá é grande, porque é menos do que a primeira, mas eles tinham ficado vários dias sem nenhum contágio. E agora começou a ter 20, 30 por dia. 20, 30 por dia, só nós temos 30 mil por dia. Eles têm 30 por dia. Então, assim, tem que tomar cuidado quando fala que tem a segunda onda? Tem, está tendo, mas é um montinho. Os Estados Unidos estão tendo segunda onda também, né? Não, os Estados Unidos é impressionante, porque... Ele teve a primeira, caiu, conseguiu cair. O Estados Unidos é um pouco parecido com o Brasil. É o seguinte, né? Ele teve Nova York. Foi uma coisa impressionante. Estava tendo mais de mil mortes no estado de Nova York por dia, num estado só. É uma coisa muito grande. Pensilvânia, toda aquela... O Nordeste ali dos Estados Unidos, principalmente. New Jersey. Então, foi uma onda muito forte. Aí, ela passou e diminuiu muito. Nova York hoje tem pouquíssimas mortes. Mas aí, a pandemia se espalhou pelo resto do país. Foi para o Sul, foi para o Oeste, foi para o centro dos Estados Unidos. Agora, você sabe... Subiu de novo. Só para juntar com a ciência política, né? Tem um paper muito interessante, um artigo. Os autores é o José Antônio Sheibubi, Adam Persvorsky e um outro terceiro autor. E eles pegaram no mundo inteiro as medidas contra a pandemia e o regime político. Então, pegaram as medidas em nível de força. A mais fraca, a primeira que todo mundo toma é suspender aula. Então, todo mundo tomou junto essa medida. Aí, depois de suspender aula, é suspender trabalho. Aí, depois de suspender trabalho, é algum tipo de quarentena. Depois, é o lockdown. Então, ela vai ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais dura. Eles mostram que os regimes autocráticos e autoritários são mais rápidos em todas... Na primeira, não. Na primeira, todo mundo faz junto, suspender aula. Mas, nas subsequentes, que são mais difíceis, elas são mais velozes nos regimes autocráticos e mais lentas nos regimes democráticos. E aí, nos regimes democráticos, variam muito entre eles, né? Mas elas são mais lentas. Porque faz sentido, né? Porque tem uma resistência na sociedade. Com exceção da Nova Zelândia, né? Tem gente que falar muito da Nova Zelândia, porque a Jacinda, a primeira-ministra, ela teve uma postura que, assim, até hoje, assim, eu fico impressionado. Porque quando todo mundo só falava em achatar a curva, né? Ah, tem que achatar a curva, porque senão vai lotar o sistema de saúde, etc. Isso era todo mundo, o OMS, todo mundo vinha com esse papo. A Jacinda, nesse primeiro momento, ela falou, nós não temos de achatar a curva, nós temos de eliminar a curva. E conseguiu fazer um lockdown na Nova Zelândia, que é um país democrático, super alto astral. Conseguiu fazer, conseguiu derrotar, né? Então, eu sei, porque isso aí é uma média, né? É o estatístico, né? Não é incompatível com o que você está falando. É, vamos dizer, a Nova Zelândia é um outlier nesse modelo seu, né? É um país democrático que conseguiu fazer isso muito bem. Agora, o que você está falando seria interessante, se algum antropólogo pega características culturais e coloca também, né? Aí você pode cruzar características culturais com as políticas, né? Mas é fato que, numa democracia, há uma resistência social maior a você coibir determinadas coisas. E aí os governos demoram um pouco mais. Isso não tem jeito. Então, é o seguinte, a democracia, nesse aspecto, resulta em mais mortes do que regimes autocráticos ou ditatoriais. Enfim, é o mundo, né? Não é que as pessoas queiram mais mortes. Tem que colocar também, né? Tem que ter a categoria das democracias que não acreditam na ciência, que não seguem os critérios. Ah, tem um outro paper também. Aí você coloca os Estados Unidos e Brasil e deu no que deu. É, Estados Unidos, Brasil e Mestre. Tem um outro paper também que eles pegam, sei lá, quatro tipos de governos, de presidentes ou de primeiros ministros. Então, tem o autocrata esclarecido, esse conseguiu lá, o Orbán, aproveita tudo aquilo para limitar a liberdade, né? É um ditadorzinho, né? Mas aí ele consegue deter e tem menos mortes. E tem o que ele chama de fantasiosos. E nos fantasiosos tem três. É Bolsonaro, o presidente do México, pela esquerda, e o Trump. E os fantasiosos é que tem resultado em mais mortes, né? É isso que tem acontecido. Eu acho que o México é um caso, ele vai começar a aparecer, a Índia vai começar a aparecer. Porque a Índia, é difícil realmente a Índia. A Índia tem gente que mora na rua lá, muito mais do que em qualquer outro país do mundo, né? As pessoas, a condição da Índia melhorou muito nos últimos anos, mas é muito pior do que a pobreza na Índia, é muito pior do que na maioria dos lugares do mundo, quantitativamente e qualitativamente falando, né? Ô Taquinho, você está acompanhando a Índia? A Índia não vai passar o Brasil? Não, já está... Alguns dias ela já está passando. Principalmente o número de casos, esses dias que o Brasil... Porque chega no fim de semana, o Brasil cai, né? E depois chega no meio da semana, sobe. E como os feriados aí são diferentes nos países, então tem dia que a Índia passa, o Brasil já está passando em número de casos e tal. E em número de mortes, eu acho que ela passou um ou dois dias só nos últimos dois meses, mas ela está mais ou menos na seguinte caso, o Brasil está em torno de mil, né? Mil e cinquenta, mais ou menos, por dia nos últimos dois meses, e a Índia está em torno de oitocentos, novecentos. Então, mas assim, crescendo. O Brasil está estabilizado nesse patamar e a Índia está crescendo. E os Estados Unidos, que tinham duas mil, quase duas mil e quinhentas mortes, diminuiu para quinhentas mortes, em média, e agora subiu para mais de mil e cem. Então, os Estados Unidos passaram o Brasil. Então, o Brasil agora, a partir dessa semana, já não é mais o líder isolado em novas mortes. Mas isso que o Alberto falou está correto. A Índia perdeu o controle, né? E como é um país muito maior e muito mais complexo do que o Brasil, a tendência é que a Índia fique em primeiro lugar. A Índia, quando começou a quarentena, que as pessoas tiveram que voltar para casa, pessoas que moravam na cidade, as pessoas voltaram andando, quilômetros e quilômetros, dias viajando, andando. Multidões inteiras, né? É outra realidade, é bem diferente da nossa. Verdade. Olha aqui, agora é o seguinte. Essa semana está tendo também, uma das coisas que está tendo mais mídia, maior repercussão, é esse conflito entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a Lava Jato de Curitiba, lá, a Operação Lava Jato de Curitiba. Eu, na minha visão, eu sempre procuro separar o mais que possível a instituição em si dos operadores da instituição. A instituição está lá, Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Federal. E você tem os operadores que variam, entram, mudam de tempos em tempos. Você tem um operador hoje da PGR, o Augusto Aras, que eu reputo, quando comparado, por exemplo, com o Rodrigo Janot, eu considero o Augusto Aras melhor do que o Rodrigo Janot. As pessoas ficam, né? Ah, não, porque só presidente de esquerda que indica... Olha, você vê pegar os ministros do Supremo Tribunal Federal que a Dilma indicou, eles não são pessoas que votam no Supremo Tribunal Federal, na minha visão, tá? E aí a gente pode elencar alguns casos aí, de acordo com a institucionalidade democrática. Ela indicou Rosa Weber, indicou Fachin, indicou Fuchs, Barroso, né? Quando o Temer indicou Alexandre de Moraes, alguém colocou na internet aquela imagem dele cortando uma plantação de maconha, sei lá, na fronteira com o Paraguai, dizendo, olha, esse é o futuro ministro Supremo, ele com facão cortando, aí eu botei a mão na cabeça e falei, que horrível. Eu acho que o Alexandre de Moraes, em diversos aspectos, é muito melhor do que os indicados por Dilma, por exemplo. E acho que o Augusto Aras está fazendo um trabalho importante ao tentar enquadrar a Lava Jato. Parece que vai conseguir, vamos ver. Também acho que é uma coisa boa, né? Assim, está muito claro que a Lava Jato, ou o Lava Jatismo, mais até do que a Lava Jato, né? Virou um espectro político, já do jeito que eles lidaram com o dinheiro, com as escolhas dos inimigos políticos. Inclusive, não sei se vocês viram, parece que o presidente esteve num evento no Piauí, não foi isso? Agora, recente, as pessoas gritavam fora Lava Jato, foi uma grande aglomeração. Para além de ele continuar fazendo piada com a história do coronavírus, apesar de ter sido infectado, eu também achei interessante que uma parte da população também está nessa onda anti-Lava Jatista. E eu acho que para a reorganização institucional do Brasil, para além do debate de que o Lava Jatismo virou um espectro político importante, eu acho que é fundamental conter a sanha Lava Jatista da Operação Lava Jato, porque ela destruiu muito aspectos da economia brasileira. A coisa do... a perseguição, sei lá, a prisão de vários empresários, todas as coisas que aconteceram, acabaram tendo efeitos negativos na vida política e na vida econômica do Brasil. Eu acho que reduziu um pouco... Mas eu acho que tem... Cristiano, desculpa aí, mas eu acho que tem que distinguir duas coisas. Eu acho que a corrupção destruiu a economia brasileira. Essa corrupção descontrolada... O Alberto vai dizer assim, corrupção não tem em todo lugar. Mas essa corrupção descontrolada, que passou por vários governos, e aí a gente está vendo agora PSDB, PT e outros governos, eu acho que é essa corrupção que faz parte da história do Brasil. Essa destruiu o Brasil. Agora, o combate à corrupção tornou essas coisas evidentes. E se eu não estou defendendo a Lava Jato no sentido dos métodos que foram utilizados, esse descontrole que tem sobre o Ministério Público, agora a gente já falou aqui, é um outro poder, um poder acima dos outros poderes, que não é eleito, que não tem controle externo sobre eles. Então, esses exageros e essa sanha do Ministério Público, isso aí eu acho que tem que ser controlado mesmo. Agora, dizer que o combate à corrupção destruiu o Brasil, não. O Brasil é a corrupção. E o combate à corrupção pode ter sido, piorou a situação, vamos dizer. Mas, se eu estou falando isso, eu fico com medo, porque existe uma questão hoje dos políticos, de todo mundo, existe uma festa que o combate à corrupção vai acabar no Brasil. Está todo mundo unido. Na verdade, isso hoje, né? Todos os partidos se uniram para... Eu não sei ser isso. Bom, vamos acabar com o combate à corrupção. Deixa eu colocar meu tempero aqui nessa conversa. O Cris, eu sei que quer comentar aí o que o Taquinho falou, deixa eu só colocar meu tempero rapidamente. É claro, eu acho que aqui entre nós, pelo menos, há um consenso de que precisa, digamos assim, conter essa falta de controle da Lava Jato, dos procuradores, que se acham acima de todos, de tudo, os paladinos, a ponto de um deles pagar, ele mesmo pagou para colocar um outdoor na saída do aeroporto de Curitiba, se autoelogiando, aquela bobageada toda, que ele acabou dizendo que foi ele que pagou. Enfim, essa turma é complicada, tem ali... Aquilo ali é preciso estudar até pelo viés psicanalítico. Mas, enfim, os métodos são questionáveis, e isso realmente... A vaza jato, inclusive, do Intercept, mostrou isso com absoluta clareza, o papel do Sérgio Moura, etc. Então, precisa conter a Lava Jato? Eu acho que há um consenso que precisa. Agora, por que o Aras está fazendo isso? Eu não acho que é por nenhum ato de coragem, nada disso. Eu acho que ele está agradando ao presidente Bolsonaro, ele está agradando ao Centrão, está, com isso, se posicionando na corrida, na disputa para a vaga do Supremo. E, com isso, eu não sei se ele calculou, se ele mediu o efeito colateral disso, é que ele volta a dar destaque para o Moro, que a tendência do Moro, depois que saiu do governo, era ficar aí num ostracismo, a não ser por uma parte da imprensa que vive incensando o Moro, que é apaixonada pelo Moro, qualquer coisa que acontece, a imprensa repercute, ouve o Moro até por coisas que não tinha porquê ouvi-lo. Inclusive, eu estou falando do ponto de vista até de técnica jornalística, eu vejo matérias que ouvem a opinião do Moro que não tinha nem porquê ouvi-lo, mas, enfim. Então, eu acho que o Aras, ao tentar enquadrar a Lava Jato, sem perceber, ele provoca esse efeito colateral, que é dar visibilidade ao Sérgio Moro. E isso, talvez, lá na frente, conforme essa coisa evolua, ele acaba, digamos assim, prejudicando, entre aspas, o Bolsonaro. Porque há uma disputa pelo candidato da direita, da centro-direita, ou da extrema-direita, enfim, na próxima eleição, e aí você tem Moro e Bolsonaro disputando. Eu, num primeiro momento, tendo a ver essa coisa dessa forma. tendo a ver esse ato político nessa atitude do Aras. Deixa eu fazer um adendo aqui importante, que, continuando alguma coisa ao que a Cris falou, eu não sei se vocês viram, mas essa semana teve uma notícia de que acho que foi o Toffoli falando sobre, propôr a inegibilidade de ex-juízes por oito anos, que seria apresentar uma medida que ex-juízes, porque eu acho que a racionalidade por trás disso faz sentido. Significa o quê? Os juízes, muitas vezes, ganham popularidade em uma sociedade punitivista, como a sociedade brasileira. Tendem a encontrar nos juízes, especialmente esses que aparecem muito na mídia, os novos salvadores da pátria. Esses sujeitos transformam isso num capital político, saem do judiciário e acabam entrando em carreiras políticas. Por exemplo, parece que vai ser um dos casos daqueles procuradores de Curitiba lá, esqueci o nome dele. que vai acabar saindo para a vida política. Então, eu acho que tem uma justezza, a racionalidade é justa, é isso que eu quero dizer, mas é óbvio que tem um uso político da racionalidade. É impossível que uma coisa exista sem a outra. Então, nisso eu concordo com você, eu acho que tem sim um uso político dessa decisão de tentar conter os poderes da Operação Lava Jato. e sobre o que o Taquinho falou, eu não acho que, eu não quis dizer que a corrupção, que não havia corrupção, etc. Mas eu quis dizer que os efeitos da corrupção se tornaram tão explícitos e aí eu acho que eu vou ao ponto do que você está dizendo. Os efeitos da corrupção se tornaram tão explícitos durante a Operação Lava Jato, assim como os vícios da própria Lava Jato se tornaram tão amplos que se usou da corrupção ou de métodos questionáveis para poder atingir um determinado desvio de conduta que é óbvio que é condenável. Mas eu não acho que os meios justificam os fins de forma alguma. Por isso, eu acredito que é necessária uma contenção, uma reorganização para que o sistema político volte a funcionar de uma maneira mais adequada. Olha, para ilustrar o que você falou, Cristiano, a quantidade de informação de todo o Ministério Público no Brasil, excetuando Curitiba, é 40 terabytes. 40. Todo o Ministério Público do Brasil. O MP de Curitiba tem 350 terabytes. Nove vezes mais do que todo o Ministério Público do Brasil. O que é isso? Isso não existe. Mas isso não pode ser o critério para conter a Lava Jato? Não, não. Isso é um indicador de que eles bisbilhotaram ilegalmente a vida de muita gente. Isso é fundamental. Não é que se trata de critério. Isso é o que o Aras está dizendo ou está sugerindo. Ali se perdeu o controle. Veja só, combate à corrupção tem que ser feito o tempo inteiro. Eu convivo com políticos. Isso daí são depoimentos lá do passado que há anos atrás eu me lembro. Políticos de cidades pequenas em eleição municipal, você vai lá, vai falar de estratégia de campanha, fica conversando vários assuntos sem perguntar nada. Ele dizendo olha, Alberto, o que a gente fazia dez anos atrás a gente não pode fazer hoje. Hoje tem muito mais controle. Os controles vêm aumentando. Só que é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho de Lava Jato. Trabalho midiático. A corrupção no Brasil, a gente acabou de ver, viu, Taquinho, com relação a essa coisa da pandemia, como foram rápidas as investigações acerca de superfaturamento de compra de aparelhos médicos. Foi de uma rapidez imensa. Isso não é Lava Jato. Isso daí é trabalho institucional de longo prazo que vem tornando tudo isso mais rápido. Os controles estão, tecnologia, várias coisas que foram institucionalizadas estão funcionando e a corrupção é combatida sem fazer barulho. O problema é, Alberto. Eu acho interessante esse exemplo. Espera aí, só um minutinho, Taquinho. Eu concordo com o Alberto. Eu sou bastante crítica da Lava Jato. Não são só eles que combatem corrupção. Agora, eu também vejo com um olhar muito crítico a atitude do Aras. E acho que esse critério de que eles formaram esse arquivo gigantesco, precisa ver. Quem é que vem? Levanta essas informações. A questão é a seguinte... O Ministério Público tem esses instrumentos para investigar. Eu quero ver se essas informações foram obtidas com licença judicial ou não, com mandato judicial ou não. Não foram. Não foram. Se 40 terabytes precisam de mandato judicial. Agora, 350. É isso. Precisa saber disso. Mas o critério apenas do tamanho do arquivo que o Aras está usando não é critério. Mas não é apenas a questão seguinte que o arquivo é tão grande que já induz a gente a pensar que vai ser mostrado isso. Que não teve autorização inicial para levantar essas informações. Inclui a pensar que houve um excesso. É provável que tenha havido excesso. Agora, precisa se certificar disso. Justamente para não repetir os erros da Lava Jato que tinha mais convicção do que provas. É só isso. Olha, esse lado aqui da tela está se concordando. hoje, entendeu? É, né? O que está acontecendo aí? Mas a turma gosta da discordância. Vejo lá. Porque, assim, eu acho que esse movimento do Aras só para dizer o seguinte, tem muito a ver com o movimento do Bolsonaro. Porque quando, enquanto o Bolsonaro era o cara que era anticorrupção, ele conseguia votos disso, que ele é o cara honesto, etc, 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 né? Então, você pôs o Moro no governo, essas coisas. Quando a família prende o Queiroz, né? Quando vem a rachadinha, quando vem todo um processo em cima do Bolsonaro, aí o Aras faz esse movimento contra a corrupção, né? Então, assim, eu fico, no mínimo, muito desconfiado dessa questão, apesar de eu achar que existe muitos erros aí nesse combate à corrupção como foi feito no Brasil. Agora, só me chamou a atenção, Alberto, é o seguinte, é o exemplo, claro, entre o otimista e o pessimista, nós dois aqui no alto da tela. Quando vem a pandemia, eu fico muito impressionado que a pessoa conseguiu roubar tão rápido em cima do respirador. Porque era muito dinheiro disponível rapidamente, é por isso que eu roubo. O Alberto fica impressionado como que as instituições controlaram a corrupção. Então, assim, o pessimista fica assustado com a corrupção, o otimista fica louvando as instituições que combate a corrupção. Perfeito, o copo meio cheio, meio vazio. Gente, é por isso que o nosso programa tem tanta audiência e por isso que as pessoas curtem. Mas eu não sei se o nosso tempo já está acabando, Alberto, mas eu acho que talvez a gente pudesse comentar rapidamente. Vamos. Mas foi o Trump ter sugerido nos Estados Unidos ter dito que não devia ter votação pelo Correio, botando em dúvida a votação pelo Correio, que é uma coisa tradicionalíssima nos Estados Unidos. Nunca que eu me lembre, não sei vocês, nunca me lembro de nenhum candidato, presidente norte-americano, ter questionado esse mecanismo de votação e ele teve essa ousadia, esse atrevimento. E falou em adiar a eleição, adiar a eleição. Falou em adiar a eleição. Acho que tem, posso, tem uma coisa interessante sobre o que está acontecendo com o Trump, que é, as pesquisas têm indicado, eu já falei sobre isso no programa passado, as pesquisas têm sugerido que ele vem perdendo o apoio na opinião pública e também do ponto de vista da intenção de votos, ele tem se mantido atrás do Biden em basicamente quase todos os estados. Até na Flórida, que é um estado mais republicano, ele saiu perdendo. Saiu no New York Times, eu acho que foi do início dessa semana, um gráfico mostrando que nos estados mais afetados pela Covid, a popularidade do Trump também diminuiu. Embora seja uma diminuição bastante pequena, parece que o número de mortos precisa ser muito grande para que a popularidade dele diminua, isso é significativo. Então, ele foi, ele, por exemplo, também não teve, teve três presidentes vivos, além do Jimmy Carter, que mandou uma carta, estiveram presentes no funeral, na cerimônia, no funeral do John Lewis, que foi aquele congressista norte-americano que faleceu no dia 17 de julho, e ele não compareceu, o George Bush falou bem do Obama, não falou do Trump. O Obama comparou o Trump a um político racista dos anos 60. Ele tem sido constrangido por conta das suas ações e inações políticas já há longo tempo e parece que o efeito da pandemia tem criado ainda mais constrangimentos. Uma das coisas que eram a garantia política dele, que era basicamente a melhora da economia norte-americana e a melhora nos níveis de desemprego, caíram por terra. Agora eles têm desempregos na faixa dos dois dígitos. A economia retrocedeu enormemente, eu acho que da casa dos nove por cento, assim eu não tenho os números aqui, mas mais ou menos isso. Então ele está encurralado, porque o próprio partido republicano não o quer como representante, porque significa levar o partido republicano mais fora do jogo democrático e aí com a população norte-americana cada vez mais diversa, com mais latinos, com mais asiáticos, com mais negros, com mais imigrantes, vai ficar difícil ganhar o voto dessas pessoas daqui por diante. Então a queda do Trump pode significar para os membros do partido republicano uma dificuldade institucional do partido persistir na vida política democrática. Então ele tem sido jogado também aos leões pelos próprios caciques do partido republicano, dizendo que não queremos estar ligados a ele. Nós defendemos um padrão mínimo de sociabilidade e democracia. Então eu acho que essa tentativa dele de pedir o adiamento das eleições e falar que as eleições via Correio podem ser fraudulentas, não vai dar em nada. Eu acho que palavras jogadas ao vento não vai servir para nada, porque ele não tem nenhum apoio institucional, ele não tem apoio no partido e ele tem baixa popularidade. Ele está cercado por todos os lados e ele precisa fazer esse joguinho midiático para poder garantir que o nome dele permaneça válido nesse momento da corrida eleitoral. Mas para mim, isso é nada. É nada. Ele tem essa estratégia de gerar confusão. Isso aí é para gerar confusão, é só isso. Só para lembrar que no Brasil uma das coisas da campanha é contra a urna eletrônica. É. Então assim, agora... Bolsonaro, né? É. Nos Estados Unidos é contra o voto eletrônico. Agora, só para completar o que o Cris falou, a queda foi, a queda de um trimestre para o outro foi em torno de 10%, mas anualizado ela dá 33%, 32%, etc. É a maior queda de um PIB na história dos Estados Unidos, mais do que da recepção de 1930. Então, é uma situação muito grave e o que acontece? Com essa segunda onda ou com essa onda prolongada da pandemia nos Estados Unidos, as projeções estão mostrando que vai cair mais do que se esperava no segundo semestre. Então, eu acho que isso aí é o fator que mais explica essa queda do Trump e o desespero dele, porque assim, a bandeira que ele tinha para se reeleger, ela está indo completamente para o gargobar. Deixa eu só recomendar para quem nos assiste, aquele site que tem o Nate Silver como o principal, o FiveThirtyEight, é importante isso. Não, é ótimo. O Cristiano, e está acontecendo o seguinte, eles estão divulgando com destaque, porque lá tem a pesquisa nacional, mas como tem o Colégio Eleitoral, o voto popular pode dar uma coisa, o Colégio Eleitoral pode dar outra. Então, eles estão divulgando com bastante destaque as pesquisas ocorridas nos Estados-chave. Então, tem lá Michigan, que é um Estado-chave, Pensilvânia, Wisconsin, Arizona, em todos esses as pesquisas estão dando uma vantagem. Em Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, as pesquisas estão dando uma vantagem acima de seis pontos percentuais para o Biden. Então, é importante acompanhar as pesquisas nesses quatro Estados que eu mencionei, mais a Flórida, e mais um ou outro. Então, aí você coloca uma lupa. Até no Texas, que é um Estado tradicionalmente republicano, por conta da mudança demográfica, que já vem acontecendo há muitos anos, o republicano lá, os republicanos correm o risco de perder, até mesmo para o Senado. Então, é interessante que vocês acompanhem, pelo menos olhem lá o número da pesquisa, não precisa saber inglês para ver lá, Biden na frente, tantos pontos. Está bem interessante acompanhar por ali, é uma recomendação que fica aqui, viu? Claro. Boa lembrança. Olha aqui, turma, caminhamos aqui para o final, eu vi aí que nessa semana muita gente pedindo para o programa ficar com uma hora de duração, a gente tem aumentado um pouquinho, a gente tentava ficar lá bem cravado em 30 minutos, a gente vem aumentando, estamos mais próximos de 40 do que 30, a gente tem ficado. Agora... Isso é sinal de fidelidade, né? Fidelidade dos nossos seguidores. Não, legal, e vai ampliando, vai ampliando. Olha, vocês precisam curtir, divulgar, quanto mais curtidas, mais divulgação para os amigos, comentários, e mais gente pedindo para uma hora, maior a chance da gente sair dos 40 minutos para uma hora, né? E se inscrever no canal. Se inscrevam no canal, né? E tem que curtir e compartilhar. Muito obrigado, muito obrigado, Cris Serra, Cris Rodrigues, José Alves, Eustáquio, e um bom domingo para todos, né? Bom domingo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.